E tá brigando comigo o que? Pra que esse homem aí não é minha namorada e pensa que mandaram em mim Só me quer pra matar a carência, namorar comigo você não quer Se pra você não sirvo não atrapalhar quem quer Não me quer beleza, não vai ter problema Só não venha atrapalhar os meus esquemas Pra que perder tempo com você, meu bem Solteiro não tem compromisso com ninguém Não me quer beleza, não vai ter problema Só não venha atrapalhar os meus esquemas Pra que perder tempo com você, meu bem Solteiro não tem compromisso com ninguém Renate Esporte Bar, Coração Viando Claretão E tá brigando comigo o que? Pra que esse homem aí não é minha namorada e pensa que mandaram em mim Só me quer pra matar a carência, namorar comigo você não quer Se pra você não sirvo não atrapalhar quem quer Não me quer beleza, não vai ter problema Só não venha atrapalhar os meus esquemas Pra que perder tempo com você, meu bem Solteiro não tem compromisso com ninguém Não me quer beleza, olha que não vai ter problema Só não venha atrapalhar os meus esquemas Pra que perder tempo com você, meu bem Solteiro não tem compromisso com ninguém Solteiro não tem compromisso com ninguém Eu não vou mudar Desfrentar o meu jeito, acanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sou grudo E você olha e vem esse raqueiro Já o do Brasil inteiro corre do gado Posso ter ter ganhado dinheiro Virado fazendeiro Mas eu sou do mato Eu gosto do busco com leite Na água da ponte, no peixe, no açude Não vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada É que nada me ilude O que o porto fez tudo errado Não sei se incomoda o título de eu falar Viver de cima é em cima é pra onde é pra onde é mais original Força, empresa, cidade Viver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeito o meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeito ao meu jeito, acanhado e matuto Mas eu sei quem ama Na cama carinhoso e na pista eu sou grudo Eu não vou mudar Respeito ao meu jeito, acanhado e matuto Mas eu sei quem ama Na cama carinhoso e na pista eu sou grudo Meu irmão Fagner Carvalho do Paredão Bota pra estourar meu irmão Farmácia Santa Helena Meu parceiro Tarsinho, tamo junto E por senhora vem esse raqueiro Já o do Brasil inteiro correndo gado Posso até ser ganhado dinheiro Ter virado o mar inteiro Mas eu sou no mato Eu gosto do busco com leite Na água do ponte, no peixe, no açude Sobre essas mãos calejadas Essa calça arracada É que nada me ilude O meu português todo errado Não sei se incomoda o jeito que eu falar Viver de ensinamento Pra onde é pra onde é mais original Moça, esqueça a cidade Ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeito o meu jeito Eu não fudo por nada Eu não vou mudar Respeito o meu jeito A ganhado e matudo Mas eu sei quem ama Na cama carinhosa e na pista Eu sou bruto Eu não vou mudar Respeito o meu jeito A ganhado e matudo Mas eu sei quem ama Na cama carinhosa e na pista Eu sou bruto Empresário, Leonardo, Paquina Tamo junto, meu irmão Galera de Jaguarino, meu xará Pedinho central Elétrica central Meu pastor Geraldo Neto Tamo junto, meu irmão Atega, Floregão Meu pastor Gerrânio As canas, barrenão O nome de Leva do Cavalho Ensino a banda foguzira O nome de Leva do Cavalho A banda dos paredões O pastor Dom Vira Salão da viagem O pastor Dom Vira Tamo junto, meu irmão O pastor Rogério Valeu, sucesso E tá mandando Um enxame Porque Tanto é que eu tenho Um compromisso Meu estado está Além do que Sei que é pro meu amor Nem risco Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Assim vou Não fingou Nosso amor Agora tá perdendo o tempo Vem cá que eu vou Você quer me ver trair, meu bem De nada, nem nem vem Se não ela é só uma E não você tem Sei que é me ver trair, meu bem De nada, nem nem vem Se não ela é só uma E não você tem Sei que é me ver trair, meu bem De nada, nem nem vem E não ela é só uma E não você tem Sei que é me ver trair, meu bem De nada, nem nem vem E não ela é só uma E não você tem J.S. Estúdio, meu parceiro, eu sou eu Tamo junto, irmão Adégua, Fluminão, Farmácia Santa Helena Meu parceiro, Gil, eu não falei não Bota pra história, meu parceiro, tamo junto E tá mandando um chão e não sou eu E tá mandando um chão e por quê Não vê que eu tenho compromisso Meu estado está valendo o quê Você quer pôr meu amor em risco Já teve a sua oportunidade E não aproveitou Assim vou Não fingou o nosso amor Agora tá perdendo o tempo Vem cá que eu vou Você quer me ver trair, meu bem Se nada me nem vem Se não é lá só uma, igual você tem cem Você quer me ver trair meu bem Eu irmão Fagner Carvalho, bora pra estourar nesse paredão O nosso sucesso Júlio no patrão J.S. Júlio Papazio em Santa Helena Meu parceiro Geraldo Neto Elétrica Central Tamo junto Chocou delícia Espetinho Central Fica livre ou vai vir Estouro nos patrões Bora Júlio Bora meu patrão Carlão da Barra do Cintiá Dia 7 de dezembro Forró Pai Dégua da Barra do Cintiá Na tradicional festa da Barra do Cintiá Todo mundo vai estar lá Pizzaria G&A Bora Júlio Bora Tron Toda a família Galdino Meu patrão Zé Galdino Jari Toda a moçada Vai estar lá Atenção no pé Deixa aqui por favor Se as ovinhas não me querem Só porque eu vim da roça As ovinhas não me querem Só porque eu vim da roça As ovinhas não me querem Só porque eu vim da roça As ovinhas não me querem Só porque eu vim da roça Grava tudo, Iago Mix! Eu digo roça Roça do paredo aquela 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 Olha, cheguei em casa Pepe já liguei meu paredo Já tudo libera Com o paredo esquiçando Peguei em casa Pepe já liguei meu paredo Já tudo libera Com o paredo esquiçando Eu digo roça Roça do paredo aquela 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 Eu digo roça Bora meu parceiro Bora, artíssimo E se a sovinha não me quer, é porque eu vim dar Eu te burroça, moça do parede aquela Eu te burroça, moça do parede aquela Olha, cheguei em casa mesmo, já liguei meu parede Tá tudo liberando, faz com isque e chão Cheguei em casa e já liguei meu parede Tá tudo liberando, faz com isque e chão Eu te burroça, moça do parede aquela Eu te burroça, moça do parede aquela Eu digo Roça, roça do Paranho Gela gosta Bora meus parceiros, é meu setor Galera do arroz, achei Bora, Marcos da Vida, guerra, representações Eu digo Roça, roça do Paranho Gela 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 Olha, roça, roça do Paranho Gela Eu digo Roça, roça do Paranho Gela Eu digo Roça, roça do Paranho Gela Eu digo Roça, roça do Paranho Gela Gosta Almi e Bruno, milkshake mix Guime, coitiga, todo mundo junto Bora meu parceiro, Bruno, é só Bora Marcão, beleza Bora meu patrão, Marcos Punes Bora meu patrão, Marcos Punes Faço seu salvejo, seu logo se quer Apaixonada, querido, se vai Quando eu te olhei, esperado eu fiquei Saiu, agitei, nas mãos do altar Hoje sou aqui, te pedido pra casar Ao seu lado eu o meu lugar Estou sendo sincera com o que acredita Achava que nunca ia encontrar Uma pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fechou do lugar Amor infinito com o que acredita 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 Amor infinito com o que Moscow Se meu domingo faz dependência Mas é do Antônio, meu irmão Quem é o canto, quem é o canto Que canta somo em Gabi no forró Quem é o canto, quem é o canto Que canta somo em Gabi no forró Olha quem é o canto, quem é o canto Que canta somo em Gabi no forró Quem é o canto, quem é o canto Que canta somo em Gabi no forró Olha quem é o canto, quem é o canto Que canta somo em Gabi no forró Quem é o canto, quem é o canto Olha quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é o canto Canta som em gato e no forró Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Eu canto, eu canto Canta som em gato e no forró Não visa, não visa Amanhã nós temos em Jogaríbe Para meu prefeito Nelson Jirerê Vamos dar luto com a Vierê, Nelson Jirerê Ao vivo, forró, pai de égua Lá, 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 L Eu vou cantando o suingado e você vai no movimento Fazendo um remolado, sou eu, sou eu Eu vou cantando o suingado e você vai no movimento Vou só morrer, olha quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Olha quem canta o suingado e no forró Quem é o canto, quem é o canto E canta o suingado e no forró Olha quem é, quem é, quem é, quem é, quem é o canto E canta o suingado e no forró Quem é o canto, quem é o canto Em província, meu socorreiro O nome dele é Aliança Eu quero ir pro forró Na bagaceira, sessão sábado e domingo E só vou dar segunda, eu quero ir pro forró Na bagaceira, sessão sábado e domingo E só vou dar, eu quero ir pro forró E que seja de carona Pra passar a noite inteira a garrafa Pra mim adora Pra mim ir pro forró 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 Ai, no meu forró O melhor do Brasil E aquela cara Pra quebra do pediu No meu forró O melhor do Brasil E a cara Aquela do piu Eu quero ir pro forró Na bagaceira, sessão sábado e domingo E só vou dar, eu quero ir pro forró Na bagaceira, sessão sábado e domingo E só vou dar, eu quero ir pro forró Tem que ser de carona Pra passar a noite inteira a garrafa É ruim pro forró E pra passar a noite inteira a garrafa No meu forró Goberna do Brasil E a caraca 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 Escuta só Olha, tá liso Tá, tá liso Vai no camarada o cibata Aqui tu lá vai se arrumar Tá liso Tá, tá liso Vai no camarada o cibata Aqui tu lá vai se arrumar Olha, tá liso Tá liso Tá, liso Vai no camarada o cibata Que tu lá vai se arrumar Não precisa levar dinheiro não Já tem a máquina pra você passar no carro Tem cerveja, já sentado Também muita mulher Tem loura, tem morena Com jeito que tu quiser Vai lá no cabaré Não falta mulher não Tô como perseguida ainda Passa no carro Lá no cabaré Não falta mulher não Tô como um chibada ainda Passa no carro Olha tá liso, tá liso Vai no cabaré Do chibada que tu lá Vai se arrumar Tá liso, tá liso Tá liso Vai no cabaré Do chibada que tu lá Olha tá liso, tá liso Tá liso Passa e o dinheiro nessa E tu lá vai se arrumar É que a linha divina é É que a linha divina é Fechou Pia que a caixa Fechou Fechou Olha tá liso, tá liso Tá liso Vai no cabaré do chibada que tu lá Vai se arrumar Tá liso, tá liso Vai no cabaré do chibada que tu lá Olha tá liso, tá liso Tá liso Vai no cabaré do chibada que tu lá Tá liso, tá liso Mas no camarão é do chibata que tu não vai se arrumar Não precisa levar dinheiro não Mas tem a máquina pra você passar no cartão Precisa já gelada, não tem muita mulher E não tem morena do jeito que tu quiser Mas lá no camarão não falta mulher não Tô como perseguida ainda, passa no cartão Lá no camarão não falta mulher não Tô como perseguida ainda, passa no cartão Olha, tá liso, tá liso, tá liso Mas no camarão é do chibata que tu não vai se arrumar Tá liso, tá liso, tá liso Mas no camarão é do chibata que tu não vai se arrumar Olha, tá liso, tá E aí morada, novo menino E tu não vai se arrumar Tá liso, tá, tá liso Mas no camarão é do chibata que tu não vai se arrumar Porra, o manhã é com o vivo Dia 31, eu sinto José E tô indo short, shortão do vale Com carabelas Tá liso, tá